Olá pessoal, o Auto Eventos Curitiba está aqui no Low Paradise e vai mostrar um pouco pra vocês aqui no Ginásio Ponentão. Confira! Croquete! Salve meus queridos! Está no ar o Auto Eventos Curitiba, o maior portal de documentários automotivos do Paraná. Um programa produzido especialmente para registrar a paixão dos entusiastas nos grandes eventos da nossa região. Bora conhecer o pessoal? Bora pro rolê! Bora! É isso aí galerinha, estamos aqui no Ginásio do Ponentão em Campo Largo, no Low Paradise. Vamos conhecer os participantes do evento. Fala pro pessoal teu nome, de onde você é e quando começou a paixão por carros customizados. Let's go! Boa tarde galera, bom dia. Meu nome é Jefferson, sou aqui de Campo Largo mesmo e começou desde pequeno. Começar, gostar e pá e até que deu certo comprar um carrinho e dar umas modificadinhas devagarzinho e estamos indo aí. Fala teu nome, de onde você é e quando começou essa doença. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ale, eu sou do canal 7.8 Filmes Brasil, estou desenvolvendo esse trabalho de influenciador automotivo há 10 anos já, de caminhada. Eu sou de São Paulo, rodo o Brasil e o mundo aí, buscando histórias de apaixonados por carros também. E a minha paixão começou lá atrás, né? Influência, como a grande maioria das pessoas aí do nosso segmento aqui, quando gostam de algum carro, veio de influência de alguém, né? Um amigo influenciou, a gente acabou pegando gosto e aí o inseto picou ali e já era, acabou. Eu virei, além de ser a minha profissão também, eu sou um entusiasta, né? Gosto, tenho carro também customizado. E eu sou apaixonado por isso daqui. Gostei tanto que isso se transformou na minha profissão, né? Top! E aí, galerinha? Cara, eu chamo Jonathan, muita gente me conhece como Joe, eu tenho uma Zera 2009. O projeto faz dois anos já, mas tem mais de oito anos aí já no mundo automotivo, já que estamos aí, sempre tentando participar em eventos e tudo mais aí. Salve, galera! Meu nome é Alexandre, sou daqui de Campo Largo mesmo e a paixão por carro, modificado, essas coisas, veio desde criança. Desde pequenininha você via os carros passando na rua, tudo assim, é o que mais me chamava atenção. Meu nome é Thiago, moro em São José dos Pinhais. Então, é um projeto aí, faz um ano que a gente está fazendo, é adaptações da Alfa em um Uno. Existem pessoas que estão fazendo lá em São Paulo e a gente aqui da região metropolitana de Curitiba está adaptando, também fazendo aqui o nosso jeito. Beleza? Como que você entrou para esse mundo? Cara, sempre gostei, sempre gostei. E esse Uno aí está quase dez anos na nossa jornada aí e foi indo. Quando foi, já está nesse estado que está hoje, não está pronto 100%, mas já está criando forma. Você já tem outros carros, não? Tem um Cliozinho, só que é erguido, daí é normalzinho andar na original. Esse aí é o que a gente sai finais de semana, como se diz. Show de bola! Fala para o pessoal qual que é teu carro, ano, cor, modelo, roda, suspensão, modificações. O que você fez nele para deixar ele do jeito que ele está agora? Cara, eu tenho um Ninho modelo 99-2000, ponho umas rodinhas 17, Alacete, umas Borbit, a suspensão dele é fixa, daí foi modificando, eu tirei, ponho uns anjos, uns anjos, um farolzinho anjo nele. E estamos mudando, conforme vai dar, vamos mudando. Quero mexer na interna dele, que está original, na verdade, só está com as capinhas só. Daí tem os rackzinhos em cima e vamos mexer em Dinho. Mas que carro é esse? O meu carro é um Fiat Uno, modelo 2008, ele é preto, está com umas rodinhas Aro 15, tala 8.25, douradinha ali, modelinho exclusivo ali. Aí ele está com a suspensão Aro, daquela Castor, iHeart Black, daí ali as modificaçãozinhas ali, tem muita coisinha ali. Eu fiz motor meio coffee clean, pintei ali de beige, fiz uma grade personalizada, peguei uma grade do Ford Ka, cortei ali tudo, fez certinho. Coloquei um maleiro ali, tudo para dar uma diferenciada. Agora a próxima parte está vindo para a interna. Já coloquei um volantinho da Fiat Pulse, fiz um detalhe no teto ali, coloquei um tecidinho meio colorido para dar uma diferenciada. E está ficando legal o carrinho. Mostra o Pipoco para nós. Ô louco, que potência, hein? Cara, esse carro aqui, ele é 2005, por incrível que pareça. Muitos acham que ele é mais novo, mas ele é um 2005. Rodas da Alfa, 146. Foi refurado os cubos dele. Foi colocada a roda da Alfa adiamantada. Pneu 165, 4515. Suspensão a ar. Teto solar da Ômega, Ômega Suprema. Interna. Bancos da Alfa, 146 elétrico. E é isso. Tem mais os detalhinhos que a gente está fazendo ainda no carro, mas já dá para ter uma noção aí pelas imagens. Fala mais. Mas o projetinho está criando forma aí. A gente vai fazer algumas alterações ainda, mas já está legal aí. Em ponto de vista, está bem bonito. Mostra o Pipoco para nós. Mostra o Pipoco para nós. Porra, mas que potência, hein? Então, hoje eu tenho uma Zera, 2009, primeira geração. Estou com as talas da rodeira, 10,5 full, das DEC 3. Tem suspensão a ar, suspensão independente, bolsas gomadas. Fiz levantamento de motor e caixa agregado. Tem canto de escape direto. E aí, assim vai. Hoje, acho que posso dizer, um dos Zeras que tem no Stence é o que está sendo o meu. Da parte da região sul que eu conheço. Se tem algum outro, deve ser novidade, porque ainda não vi pela internet. Mas esse é o projeto. Nós está lá, 10,5 full, 18. Mostra o Pipoco para nós. Pô, louco, que potência, hein? Qual que é a motorização desse carro aí? É original o motorzinho dele. Ele é 1.0 mesmo, mini. 1.0, 8 válvulas, ou Fire. Cara, então ele é um V6, 3.3 de 245 cavalos. É, então está no direto, que é no escape direto, então vai gastar um pouquinho. Quantos cavalos? A princípio é para ser 87. É o normal mesmo, acho que é 53, se não me engano, né? Se eu não me engano, é 53. Bebe muito ou não? Não, cegado. Esse, tranquilo, esse é só com cheiro, igual dizem. Bebe nada. Isso aí você anda até com cheiro da gasolina. Ah, mais ou menos, cara. Depois que baixou ali, daí vocês veem que tem um escape ali, cara. Não tem como ficar sem acelerar, cara. Daí você acelera, você já sabe, né? O pessoal ainda fala, você tem um sócio de posto, né? Porque não pode, gasta. Não vou negar. Vai fazer, faz uns 5 dentro da cidade, por causa do escape direto. Então, estamos aí. Mas aí na estrada não bebe tanto? Faz 11 na estrada. Ah, está tranquilo. Pelo tamanho dele, pelo motor, está ótimo. Pensei que em si ele ia gastar menos, no caso, fazer um 9, 8 ali. Mas não, faz 11, para mim, está show de bola. Bebe mais que o dono? Não, o dono não bebe. Ah, bebe, né? O dono não bebe? Eu nem bebo, então bebe bem mais que eu. Não, o dono parou de beber. Fuma mais que o dono, não? Não, fumar não fuma. Sim, sim. Seu veículo bebe demais? Bebe mais que o dono? Isso é um problema, hein? Apresento a vocês o Nano TFD, tratamento Flex Diesel. Me fala mais sobre isso. O Nano TFD reduz o consumo de combustível, reduz a emissão de poluentes e fumaça preta, previne a oxidação e envelhecimento, é anticongelante, melhora a lubricidade e melhora o poder calorífico. Top! E para provar que o Nano TFD é top, aplicarei no meu próprio veículo. Basta você remover o lacre e aplicar junto ao tanque de combustível do seu veículo. Simples assim. Pegou a visão? Me fale sobre seu carro. Cara, eu tenho várias lasanhas, na verdade, né? Eu tenho o meu carro de trabalho que é uma minivan, aí eu tenho uma Audi, tenho um Celta, tenho uma Ipanema, tenho um J2. Tem várias lasanhas aí que a gente vai montando ao longo dos anos, né? Me fala mais sobre isso. Ah, depende. Às vezes eu vou na padaria e aí eu vejo alguém me oferece um carrinho como a Ipanema, por exemplo, que eu tenho. O cara me ofereceu R$2.500,00 e eu fui comprar a Ipanema. Na verdade, não tem uma escolha, eles aparecem e ficam, né? E permanecem. Acredito? Lógico que acredito. Você mesmo que faz as modificações? Você tem alguém que faz para você? Você manja de customização? Como é que você faz para mexer no carro? Cara, na verdade, vai vendo os vídeos dos caras, vai inspirando a gente, a gente vai, conforme vai dar, a gente vai mudando. Vai mexer em dinheiro devagar. Mas você mesmo que mexe, não? É, eu mesmo, aham. Só a suspensão traseira que eu levei no carinha ali, que ele fez o suportezinho para as molas, né? Que foi tirado o feixe. Ele fez a precisãozinha para apanhar as molas, as moles vim. Meu carro, eu tive a ideia, tem um mecânico que está aqui junto com a gente, ele, tive a ideia, ele ajudou nas ideias e fomos montando. E se o projeto está lá 10 e meio, esse foi o objetivo desde o começo, sempre foi isso. Então, nunca dividi em nada. Então, sempre foi esse o projeto, isso aí é diferente do pessoal. O pessoal sempre gosta de ser aquele choraboy no 020, 22, no Azeira, então vamos fazer um negócio diferente. Vamos para as 18, a tala larga e assim ficou. Então, está ótimo o negócio. Você manja de customização? Não, não manjo de customização. Eu olho, assim, a referência de outras pessoas que têm o Uno, tiro umas ideias, tento melhorar um pouco a ideia, mas não manjo. Eu estou aprendendo ainda, na verdade, mas não manjo. Você tem que ser sincero mesmo. Ali é tudo feito em casa, tudo meio que igual o pessoal fala assim, na gambiarra, vamos dizer assim, num jeito de falar assim, na brincadeira assim. Mas é tudo feito em casa. Ali é a parte de motor, eu que montei, suspensão, eu que montei, tudo eu que faço em casa ali. É mais prazeroso, sabe? Você mesmo fazer ali e você ver o resultado ali depois. Eu sou, assim, eu sou um robista, eu mexo no carro por hobby. Muitas coisas a gente deixa para um profissional da área mexer, até por questão de segurança também. Mas eu faço o básico, que é você cuidar do carro, a parte ali de limpeza, enfim. Parte mecânica mesmo, eu sempre deixo para um profissional fazer. E como é que você aprendeu a fazer essas customizações? Ah, na verdade, eu vejo os vídeos, né? Os caras do YouTube, os caras ensinam, a gente vai mexendinho, né? O negócio é YouTube ou quando você não acha no YouTube, você desmonta e vai vendo como que faz, como que monta de novo, vai modificando. E não dá umas cagadas, assim, com esses vídeos do YouTube? Ah, depende, cara. De vez em quando pode acontecer de dar, sim, cara. Que daí você pega para fazer num modelo e, no caso, é outro tipo de modelo, daí dá um pouco de diferença. Qual que é a reação do pessoal quando vê você com essa nave aí? Ah, os caras gostam, que gostam. Olha, para, pergunta os farolzinhos, né? Como é que instalei? Daí, como é que consegui apanhar as borbots atrás, né? Que é mais atrás, na traseira, que é mais difícil, né? Cara, essa é diferente, cara. O pessoal curte, cara. Porque o carro está diferentezinho. Então, a reação é boa, cara. Muito prazeroso ver. Olha, é diferente, porque o carro em si, originalmente, ele já é largo. Grande e largo. E vai lá e eu coloco uma roda mais larga ainda, então, é tudo diferente. Então, não tem jeito. Cara, é que essa cor, eu esqueci até de falar da cor. Chama a atenção pela cor, na verdade. É o azul, né? O azul técnico. É o azul do Sandero. Ele, cara, onde passa, criançada, principalmente, adora. Gosta de ver. É legal a reação. Muito boa. Quais são os carros, assim, que você lembra, que foram os mais legais, assim, que você já gravou? Cara, ao longo desses 10 anos, eu já gravei de tudo. Desde Lamborghini, de 3, 4 milhões, a um carro bem simples, assim, um golzinho quadrado, bem simples, bem humilde. Eu prezo muito pela questão da história do carro. Mas, ao longo desses 10 anos, eu filmei um Corcel que me chamou muita atenção, do meu amigo Senna, que foi um carro que envolveu muita história e muita criatividade também. Então, é um carro que me marcou bastante, assim, pelo conteúdo que eu produzi. E você lembra dos entrevistados, assim, quando você cruza com eles? Eu tenho uma memória fotográfica incrível, cara. Eu lembro. Eu lembro de pessoas que vinham nos eventos de bicicleta e falam um dia você vai filmar meu carro, tal. E hoje eu chego no evento, encontro com ele e falo poxa, olha só que legal, você tá de carro hoje, tô fazendo a matéria do carro. E eu tenho uma memória fotográfica muito boa. O que o pessoal mais te pergunta? A maioria do pessoal pergunta a roda, o que eu fiz com a grade. O motor, ninguém acredita que é o original, porque eu tirei tudo do lado ali e daí aparenta ser um motor muito pequeno. Mas não, é o original, 1.0. Pergunta da, igual eu falei, da cor mesmo, porque você não vê o uno dessa cor, né? Se você procurar, tem protado, mas pintado mesmo dessa cor, não tem. Mas chama a atenção é mesmo pela cor. Cara, o que você fez pra colocar essas rodas? Se eu tive que fazer adaptação ou não? Então eu já fui atrás das rodas na furação do carro, específica do carro. Daí, pra não fazer tanto esforço, nem nada, pra querer cortar ou fazer algum outro tipo de adaptação. Mas as rodas, é o charme do carro. É o diferente dele. Quantos carros você já gravou assim lá no teu canal? Quantidade de carros gravados no canal, eu não tenho a mínima ideia. São dez anos filmando muito carro, muita história. E o principal, sempre falo lá, por trás de cada carro sempre tem uma grande história. Então imaginem vocês quantas histórias eu já mostrei ao longo desses dez anos, né? Eu não tenho a mínima ideia. Maneiro! E os carros que você filma, que você grava, como é que você faz pra fazer a seleção? Hoje, os carros que nós escolhemos, na verdade, não é bem uma escolha. O público vem até a 7008. Então eu recebo através de e-mail ou por mensagens. E quando o carro tá viralizado, né, seja em qualquer lugar aqui do Brasil, aí a gente se locomove até o local e faz essa matéria com os carros. Mas não é nada tão assim, ah, eu preciso esse, esse, esse. Muitas vezes a gente vai pela demanda, pelo que a galera pede, né? Então, ah, eu quero ver a matéria de tal carro. A gente corre atrás desse carro que a galera tá pedindo pra poder fazer a gravação. A sua família também gosta? Ou você é o único louco? Hoje, sim. Meu irmão, antigamente, ele gostava. Ele tinha um Peugeot, 207 escapês, baixo também. Mas hoje em dia ele não é mais envolvido tanto assim igual eu hoje. Então, hoje em si, só eu da família. E sua mulher? Ah, ela adora. Dá a volta com o carro, a nenê também adora quando a gente acelera. Faz bagunça, pede mais. E vai assim. Minha mulher me apoia muito. Ela gosta. Porque é um carro assim que a gente andar final de semana. Não é do dia a dia, falar bem a verdade. A gente tem um carro do dia a dia. Então, ela me apoia muito mesmo. E você já teve outros carros assim, baixo também, não? Tive um Tempra. Faz uns sete anos atrás, baixo também. E o que aconteceu com ele? Ah, vendi. Aí peguei um ninho, foi mexendo ninho. É o meu carro do dia a dia. Quem me conhece sabe. Eu levo a minha filha pra creche às sete horas da manhã. Quem já escutou o ronco do carro sabe que é barulhento. Não tem jeito. Eu incomodo às sete horas da manhã. Tô ligando o carro. Graças a Deus, nenhum dos meus vizinhos nunca reclamou. Mas é barulhento. Isso eu já falo. Você dá umas pisadas com ele, né? Ah, não tem que negar. Dá umas pisadinhas, fazer um barulheiro, uma bagunzinha. De vez em quando acontece. Não tem jeito. Então, sempre vai ter uma brincadeira ou outra. Mais que a gente tá empenhando a galerinha, a gente dá uma brincada de vez em quando. Mas também a gente não força muito porque o pessoal em volta e tudo mais tem que ter responsabilidade também, né? Então, não adianta. A gente brinca, brinca. Mas o jeito certo é seguro pra gente, né? Porque aí eu ainda com a minha esposa, tenho a nenê, tenho meus conhecidos que têm filhos também. Então, a gente dá aquela maneirada também. Não vamos forçar muito. E já quebrou alguma coisa? Ixi, já? Deixou o carro umas par de vezes na mão já. Então, até hoje, pra ter noção, eu tenho a triseta quebrada do carro. Tá ali. Preciso arrumar. E como funciona o mercado de peças? Difícil. É difícil de achar peça. Difícil. Eu tô arrumando, faz dois meses que tô tentando ir atrás da triseta dele e não consigo achar. Não acha. É difícil. A primeira vez que quebrou, eu tive que comprar o semieixo inteiro por causa da triseta e a tulipa. Só por causa disso aí foi o semieixo inteiro. Então, tipo, quando bateram no carro, levou quase dois meses pra ele arrumar. Teve que recuperar porque não achou no mercado. Mesmo em ferro velho, peça nova, não tem. É difícil de se achar. As peças a gente pega mesmo em auto peça, cara. Ou quando é peça usada, assim, você pega em desmanche. Ou colegas, assim, que do grupo, do ramo do Fiat, sempre tem pra vender. E arrasta muito? Já ficou preso na lombada alguma vez? Já. Já, já fiquei, já. Lá no pé de casa, não caí que tem uma lombadinha lá que tem que passar jogando de lado. Senão, já... Não trava. E quando trava aí, já travou sozinho, já? Sozinho, já, aham. Daí vai queimar o pneu até sair. Meu sonho era colocar uma suspensão a ar nele. É... A primeira vez que eu comprei, comprei uma suspensão usada, coloquei nele. Mesmo assim, queria andar meio baixinho. Passei numa lombada, ele meio enroscando. Pensei que erguei, travou, enroscou. E era só xingo da mulher mesmo. Só da esposa, que não gostou. Mas, depois, com o tempo aí, a gente arrumou tudo certinho. Agora foi refeito tudo e tá show de bola. Agora, tá zerado mesmo. Tá... Dá pra andar liso. Muitas vezes, meu para-choque já tá tudo quebrado, já. Na véspera de Natal, bateram em mim. Deu uma semana depois que eu arrumei o carro, já ralei tudo. O para-choque tá com o para-choque trincado ali da tinta. Então, acontece, não tem jeito. Carro baixo, tem que ralar. Vamos ralar mesmo. E não rala as rodas, cara? Ixi, ralamos ontem. Ralei, olha, quer dizer, minha esposa ralou ainda a roda. Então, não tem problema nenhum. Acontece, não tem jeito. Vai ralar, querendo ou não, vai ralar. A gente brinca de vez em quando de arrastar a frente ali, a chapa que tem embaixo do carro, mas não fica preso por causa da suspensão. A hora que o carro vai dar aquela travada ali, você aperta igual o famoso botão do arrego, que o pessoal comenta, né? Você aperta o botão, o carro levanta, sai sem arrastar tranquilamente. E a polícia? Não fica olhando todos esses carros baixos, hein? Ah, os caras mutam por causa do farol, às vezes das crianças. Os caras também sinto, bora. Vai estar. Já foi parado, já? Não, parado nenhuma vez. Dos cinco anos que eu tô com ele, nenhuma vez parado. Não, a princípio ainda não, cara. Mas dá até medo, cara. Porque o carro chama muita atenção. Mas dá medo, cara. Mas até agora não. Não, graças a Deus não. Já me pararam? Já me pararam. Foi tudo certo, graças a Deus. Os caras fizeram a vistoria. Nunca me faltaram com desrespeito. Foi tudo muito simpático com os caras. Nunca me fizeram nada de mal. Tem pessoal, as polícias do bairro, já conhecem o carro. Passam pra gente, cumprimentam. Não tem um problema nenhum com ninguém. Um dia se os caras me pararem, eu vou parar, vou fazer. Eu vou fazer tudo que tenho que fazer de certo. Não tenho nenhum porquê. Sempre vou estar com a minha filha, vou estar com a minha esposa. Então, não tem nenhum porquê de eu querer fazer nada. Então, tá ali. Parou, vamos parar. Vamos fazer o que tenho que fazer de certo. Não tenho isso. Fala pro pessoal sobre os grupos que você participa. Ah, os grupos tem mais no Facebook, né? Aqueles... É... Aquele Só Fiat Uno. Daí tem do... Daquele Uno vilão lá. Tem uma tizinha que a gente acompanha, né? Só Fiat Uno. É... E também que eu aprendi muito ali, principalmente ali, que o pessoal ali ajuda muito. Quem tem Uno sabe que é ruim abaixar o Uno. É difícil, não é fácil. E de cabeça, assim, que eu participo é só o Fiat Uno mesmo. Aqui em Campo Largo, aqui eu participo do grupo da Tabacho Clube. Já é um grupo, já... Eu acredito que foi fundado em 2017. Daí é aqui do... Da região. Mas lá, em Instagram, Facebook, aí sempre estamos com o pessoal da Só Fiat Uno. O pessoal lá do Uno vilão. Tudo... Tudo o pessoal que... Que abrange mais a... A cultura da Fiat. Na verdade, eu faço parte de todos os clubes. Porque eu tô junto com eles em todos os eventos. Então, eu acabo me tornando como se fosse um membro mesmo dessa galera, dessa família toda. Que eu falo a mesma língua que eles, passo pelos mesmos perrengues que eles. Então, eu acabo me sentindo como se fosse parte do grupo, entendeu? Cara, hoje eu não tenho um grupo em si certo. Mas tem um pessoal que a gente vai da oficina. Que é... Tá eu, o Guaxi, tem o Rafa da Volvo. Tem mais uns outros pessoais aqui. Então, é sempre a gente. Um grupo pequeno, mas sempre todo mundo em família aqui. Todo mundo gosta de curtir. Tem as nossas crianças, todo mundo pra brincar e se divertir. Então, eu não vou dizer que é um clube. Mas, tamo aí um grupo só nosso. Por que que vocês não montam um grupo? Então, a gente tá até pensando em montar um. E ver como que vai fazer. Aí, se bobear, a gente ainda vai montar. A gente tá até conversando sobre isso. Vamos ver como que vai sair. Fala pro pessoal sobre os eventos que você participa. Ah, eu já fui em algum já naquele evento dos irmãos. Daí fui nesse Long Beach que teve agora. Tá aí no baixo da pedreira lá também. De Campo Largo ali. Também, esqueci o nome daquele lugar. Mas fui em bastantinho já. Então, esse aqui vai ser meu segundo evento, na verdade. O carro ficou pronto há pouco tempo, né? Esse é o segundo. São José dos Pinhais. Eu participei domingo retrasado num evento grande que teve lá. Mas, esse é meu segundo evento com o Uno mesmo. Agora, daqui pra frente, vamos... Onde tiver evento, vamos estar participando também. Cara, os eventos, depois que o carro voltou a andar, cara, bastantinho. Igual eu falei aqui do Campo Largo, tem o Tabacho Clube. Direto tem evento. Quando eu vou pra Curitiba também, participo de vários eventos. Baixo do Brasil, do pessoal do Baixo do Pedreira. Sempre tem uns eventinhos aí, cara. E campeonato, medição? Eu não participo muito de medição, porque meu carro tá montado estilo Stance. Aí, ele não é aquele carro que baixa tudo. Ele fica alto do chão. Mas, assim que passar um take do carro, vocês vão ver. Tem uns troféuzinhos ali, que esses troféus vêm mais pra carro destaque do evento. O carro que se destaca no evento. Explica pro pessoal como que é esse estilo Stance. O estilo Stance é aquele estilo que o pessoal coloca a roda com borda larga. E, quando ele desce ali, principalmente a maioria na suspensão ar, que encosta ali a borda do paralama na roda ali e faz aquele fitment. Daí o Stance é esse. A maioria das vezes é esse. É a rodinha larga, carrinho baixinho, bonitinho. Então, Pia, está o estilo Stance em si, as rodas pra fora. A frente, a dianteira do meu carro, a roda bate, o paralama bate na borda da roda. Então, é ali dar o fit certinho no Stance. Esse é o... A arte Stance que a gente chama, né? Então, daí a traseira do carro tá no Slamed. No caso, o Slamed seria a roda larga em que entra pra dentro. Abaixa tudo, engole a roda inteira ali e tá nesse nível. Muito bom. E como é que você escolhe os eventos que você vai participar? Os eventos nós somos contratados, né? Esse é o meu trabalho, eu vivo junto com a minha namorada, Aleca. Nós vivemos do canal no YouTube, então, os eventos eu sou contratado pra chegar até eles e fazer toda a cobertura, falar com a galera, tirar foto com o pessoal, com a galera que nos acompanha e tudo, e levar uma recordação do evento. Então, sempre nós somos contratados pra estar dentro do evento. E quais são as regiões do Brasil, assim, onde mais tem evento? O Brasil, assim, ele tem as suas diferenças regionais e as suas diferenças de cultura também dos carros. Só que essa paixão por carro é no mundo, né? Então, todo lugar do Brasil tem. Óbvio que aqui pro lado do Sul, né? Centro-Oeste, Sul, devido também ao número de pessoas, tem mais carros. Mas no Nordeste eu já fui, por exemplo, e foi incrível. Sempre que eu, quando eu volto no Nordeste, é muito bom. Na verdade, tem em todo lugar, né? Tá tudo dividido, digamos assim. Qual que é a tua playlist preferida? Que mais você gosta de ouvir de música? Ah, mais funk, né? Variado, funk. Um eletro, assim, varia. Bastante. Sertanejinho. Olha, eu, na verdade, eu vou ser bem sincero. Eu sou evangélico. Evangélico, cristão, né? Eu, antigamente, curtia tudo quanto é tipo de música. Mas eu sou evangélico. Incrível que pareça, tenho um uno e sou evangélico. Ah, eu curto mais um funk, assim, mais aquele funk consciente, sem muita putaria. Um eletro, um rosa, assim, tipo, umas musiquinhas mais tranquilas. Eu escuto de tudo mais um pouco. Curto desde rap, funk, sertanejo. Às vezes que é na playlist, é tudo variado. Vai de eletrofunk, funk e vai indo. Tamo aí pra curtir qualquer coisa. Não vou ligar muito pra um gênero só de música. Então a gente vai nessa. Eu ouço de tudo, cara. Eu sou totalmente eclético. O que tá divertido, o que tá cantando, o que tá dançando, eu tô lá no meio também. Não tenho um gênero específico, não. Vem comigo. Tostei! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Seu veículo está precisando de uma limpeza especial? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.